Música O governador Tarso Genro participou de almoço nesta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini com representantes do Sindicato das Indústrias de Olaria e Cerâmica para Construção no Estado. A entidade é representante do setor e reúne 650 indústrias. O objetivo do encontro foi apresentar as propostas e diretrizes do governo formando um grupo de trabalho voltado ao desenvolvimento deste segmento. Estamos abrindo as portas, trouxemos uma equipe técnica, participamos de diversas reuniões e se nós conseguirmos conciliar os anseios deles com a nossa gestão, com a nossa oferta obviamente estaremos de portas abertas para participar deste evento. Também foram apresentadas as propostas feitas pelo governo após reunião realizada com o sindicato no dia 15 de abril deste ano, para atender as demandas do setor. Então é uma reunião que marca um início de trabalho conjunto da formação de uma cadeia e o fortalecimento de uma cadeia produtiva no Estado do Rio Grande do Sul, Cerâmica Oleiro. Obrigado. 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 Obrigado.